Música Você vai ver hoje no JBN Primeira Edição detalhes sobre os prêmios de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Missionários Redentoristas se reuniram para homenagear o Santo Fundador da Congregação do Santíssimo Redentor Teremos hoje uma homenagem aos padres, domingo é dia deles, esses homens que vivem a missão de propagar a Palavra de Deus E ainda vamos te contar algumas curiosidades sobre o filme que a TV Pai Eterno vai exibir nesse domingo O JBN já está no ar Olá pra você que acompanha a TV Pai Eterno Uma ótima sexta-feira a todos Muito obrigada pela sua companhia E aqui no JBN você pode também participar Mande sugestões pra gente O contato pode ser por telefone, o número aparece aí na sua tela BBB 62 3 5 0 6 9 8 0 0 E você pode também mandar um e-mail JBN arroba TV Pai Eterno ponto com ponto BR Ou acessar o nosso portal Pai Eterno ponto com E temos também as nossas redes sociais, participe por lá hein O Instagram é arroba TV Pai Eterno E a nossa página no Facebook, facebook.com barra TV Pai Eterno E ontem foi dia de Santo Afonso Maria de Ligório Para celebrar a data, os missionários redentoristas se reuniram para a missa dedicada ao santo Fundador da Congregação do Santíssimo Redentor Confira na reportagem A celebração foi presidida pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás Padre André Ricardo E contou com a presença de vários missionários redentoristas Nela celebramos a solenidade de nosso pai fundador Santo Afonso Maria de Ligório É uma celebração que estamos celebrando em nível de província Convidados todos os confrados, pelo menos os que estão aqui mais perto A Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Goiânia ficou lotada de fiéis que vieram participar A missa especial foi em memória de Santo Afonso de Ligório Fundador da Congregação dos Redentoristas Uma das mais atuantes na cidade de Trindade A vida do santo foi marcada pela dedicação aos necessitados Anos de trabalho junto aos pobres e muitas dificuldades enfrentadas com persistência Posso dizer que Santo Afonso foi para além da sua época Ele que viveu no chamado século das trevas ou das luzes na verdade Em que a presença de Deus era vista como uma realidade distante e até muito fria Santo Afonso viveu uma profunda experiência afetiva com Deus E a partir daí, dessa experiência afetiva de Deus Ele pôde viver e propor uma novidade para o seu tempo e que alcança a todos nós hoje Um Deus que é amor, que é bondade, que salva, que redime de maneira infinita Sem pedir nada em troca O principal objetivo desses religiosos é continuar o trabalho de Santo Afonso E levar o amor de Deus ao maior número de pessoas possível Uma alegria para todos nós missionários redentoristas Que estamos em mais de 80 países no mundo afora Celebrar o nosso santo, que na verdade é o fundador da nossa congregação O nosso pai Santo Afonso A alegria de celebrar nossa vocação Vinda desse homem de fé Um homem que celebrou a sua vida entregue totalmente aos pobres Aos oprimidos, aos marginalizados Além de celebrar o dia de Santo Afonso Durante a missa também foi comemorado o ano jubilar de vida religiosa e sacerdotal de alguns padres Para eles, este foi um momento duplamente especial O primeiro a renovar os votos foi o missionário redentorista Padre Jesus Flores Já são 60 anos de vida sacerdotal Claro que é motivo de muita alegria Porque eu entrei para o seminário aqui em Campinas, em 45 E depois trabalhei muitas vezes com o paroco nesta igreja Já a partir de 1967 eu fui paroco diversas vezes nesta paróquia De tal modo que eu tenho um amor muito grande a esta comunidade de Campinas Ao povo de Campinas Então é um profundo significado para mim celebrar meus 60 anos aqui Os padres Antônio Gomes e Idemar Costa também renovaram os votos que fizeram a Deus Cada um deles comemora hoje 25 anos de vida religiosa Eu acredito que é uma comemoração importante para a gente, na verdade, renovar os votos Digamos, aquele que nós fizemos no sentido de maior dedicação à vida da igreja À vida missionária E mais ainda dentro de uma celebração tão importante Que é do nosso fundador Santo Afonso Maria de Ligório Eu digo que esta celebração é mais um desejo de renovar aquele sentimento Que me levou a buscar a vida religiosa E de deixar que Deus, de fato, conduza a minha vida Faça dela instrumento do seu amor e obra da sua graça Para eles, o dia foi para relembrar a missão maior De pregar a misericórdia de Deus que acolhe e salva a todos E todo domingo aqui na TV Pai Eterno sempre tem um ótimo filme para você e sua família Mas antes disso, toda sexta-feira a gente te conta algumas curiosidades Nesse domingo será a vez da história e o legado de Santo Antônio No filme Antônio Guerreiro de Deus E quem vai mostrar para a gente mais detalhes sobre esse assunto É a repórter Daiane Rodrigues Olha só Olá, a nossa entrevista de hoje é sobre Santo Antônio E para nos contar um pouco sobre a história desse santo O bate-papo de hoje é com o Frei Cironi Rodrigues Obrigada por você ser bem E para começar gostaria de saber quem foi Santo Antônio Então, Santo Antônio, com o Frade Em 1195, mais ou menos para ele que nasceu Depois ele ingressou na Ordem dos Vicentinos Estudou, fez doutorado, ordenou sacerdotes Depois ele conheceu os Frades, por meio de São Francisco Que vivia a pobreza E por meio dessa pobreza ele encantou os modos de viver Porque ele vivia em São Francisco E nos Frades O Cristo muito real, encarnado na história da humanidade Cristo pobre Aí ele apaixonou-se por esses Frades E pediu para São Francisco E ingressou na Ordem dos Frades E aí, depois que ingressou Continuou com os Frades Franciscanos E ele foi uma pessoa que conhecia bastante a Palavra de Deus Ele se tornou um grande evangelizador É, eu conheci muito a Palavra de Deus Porque ele já era, tinha o título de doutor Doutor da igreja E depois com seus sermões muito profundos Muito profundos Não tenham medo Tudo Não acabará aqui Sempre em defesa do evangelho, em defesa da igreja Combates, muitas vezes heresias que existiam na época E Santo Antônio E Santo Antônio E juntamente com os Frades Tiveram esse zelo muito profundo Por isso hoje ficou conhecido E reconhecido Como um dos doutores da igreja Pelos seus grandes sermões E os livros que ele Acabou, as humilhas que ele escrevia Que eram em defesa da igreja E ele não fez história apenas vivo Depois que ele morreu Aconteceu muitas coisas A língua e as cordas vocais Entram intactas, né? É Isso é muito profundo Porque a língua Meses depois que ele morre Ainda hoje existem relíquias da língua dele Andando pelo mundo por aí Pela sua grande preocupação em promover a palavra de Deus Ele não tinha medo de falar Trinta e dois anos depois Finalmente eu revejo você E não me surpreendo Se a sua língua permaneceu intacta Como uma espada Nobre cavaleiro de Deus Não tinha medo das consequências de falar Porque às vezes Tudo que nós falamos Tanto bem ou não Tem suas consequências E falar de Deus Tem a consequência também Porque às vezes nós vamos de contra Um sistema que às vezes está por aí Que por si ele é mal Pode ser mal, né? E Santo Antônio não teve medo de falar Ele viveu verdadeiramente a palavra do Pai Viveu verdadeiramente a palavra de Deus E procurou transmitir isso com muita coragem Imagina-se uma pessoa que apaixona Quando ela apaixona de tal maneira Que ela esquece de si E só quer agradar o amado ou amada Nesse sentido foi a pessoa de Santo Antônio Que abandonou-se inteiramente na mão de Deus Para servir o amado Tanto na liturgia Como nas pessoas Dos pobres, dos pequenos Dos miseráveis Lá estava Santo Antônio Rogando e acelendo a Deus por eles Essa seria a maior lição de Santo Antônio Para todos que estão assistindo Essa é a lição de Santo Antônio Ele hoje nos ensina Que devemos amar a Deus com sinceridade Às vezes nós queremos amar a Deus Mas sempre colocando diante de Deus Um monte de empecilho Para começar Deus tem que fazer a minha vontade Isso de certa forma Pode nos prejudicar Porque De ter uma profunda intimidade com Deus Porque Se eu quero amar a Deus Eu tenho que me abandonar a Deus E deixar Deus fazer a vontade dele Na minha vida Porque a vontade de Deus na minha vida É muito maior do que as minhas vontades É muito maior do que meus prazeres E Santo Antônio ensina muito isso Outra dimensão que Santo Antônio Também nos ensina hoje É ser corajoso Para anunciar a palavra de Deus Tem muitas pessoas Que querem anunciar a palavra de Deus Tem o dom de anunciar a palavra de Deus Mas às vezes ela se tranca Nos seus medos Nas suas vergonhas Nas suas intimidezes E deixam de anunciar Poderia A obra estar tão grande acontecendo E as pessoas Às vezes não permite que isso aconteça Uma linda história, né Frei? Muito obrigada por nos receber Amém Muito obrigado a vocês Obrigado ao Pai Eterno Obrigado aos irmãos Obrigado a você Que está aí nos acompanhando Que Deus abençoe Nosso Senhor Jesus Cristo Meio da intercessão de Santo Antônio Muitas graças cheguem na sua vida Crê no Senhor E a obra será feita E é isso aí Você que acompanhou essa entrevista Fica ligadinho aí na TV Pai Eterno Porque no domingo Uma hora da tarde Será transmitido o filme Antônio Guerreiro de Deus A história desse grande santo Eu Não sei nada Deus é tudo Não sei onde meu corpo Peregrinará pelo mundo Mas Confio Nos meus passos Intervalo rápido Aqui no JBN Daqui a pouquinho A gente está de volta E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Creia no poder Da oração Creia no poder Do Divino Pai Eterno O JBN já está de volta Agosto começou E já tem programação nova Para você No Cine Teatro Afip Confira os detalhes Na reportagem O Cine Teatro Já tem a programação Do mês de agosto Toda montada Para te agradar Confira agora Todas as atrações A começar nesta sexta-feira Às quatro da tarde Com a exibição do filme O Filho de Mária Às oito da noite Tem o filme Age Que conta a história De uma menina órfã De oito anos Que consegue facilmente Fazer novas amizades Já no sábado Tem o Palavra do Pai Com o Padre Robson de Oliveira Às dez da manhã E às nove da noite Tem o Romaria Sertaneja Com o Fábio Falcão E o Padre Natalino Martins No domingo Às quatro da tarde Tem o filme Hotel Transilvânia E às sete da noite Tem outra opção Muito legal A animação de As Aventuras De Robinson Crusoe No sábado Dia dez Tem Palavra do Pai Às dez horas da manhã E Romaria Sertaneja Às nove da noite E no domingo Dois filmes Gato de Botas Às quatro da tarde E Madagascar No início da noite Às sete Na sexta-feira Dia dezesseis Dois filmes Vão ser exibidos Às quatro O filho de Marian E às oito da noite Eide Sábado Dia dezessete Programação Já conhecida Palavra do Pai Com o Padre Robson De Oliveira Às dez E Romaria Sertaneja Às nove da noite No domingo É dia da família Com dois filmes À tarde Quatro horas Tem as aventuras De Robinson Crusoe E às sete O filme Gato de Botas Com o já conhecido Personagem Do filme Shrek Com uma história Bem divertida No sábado Dia 24 A programação Tradicional De todos os sábados Palavra do Pai Às dez Da manhã E Romaria Sertaneja Às nove Da noite Domingo Dia 25 Tem dois filmes Às quatro Da tarde Madagascar E às sete Da noite Hotel Transilvânia Filmes Escolhidos A dedo Para você poder Se divertir Com a criançada E para encerrar Sexta-feira Dia 30 Tem o filme O Filho de Mária Às quatro horas Da tarde E à noite Uma programação musical O espetáculo Uma viagem musical Pelo Brasil Estará no principal Palco de Trindade E para fechar O mês de agosto No sábado Dia 31 Teremos O último Palavra do Pai Do mês Em um momento De muita Reflexão Sobre as escrituras divinas Com uma abordagem Bem legal E à noite Música Caipira Prosa Boa E oração Também No Romaria Sertaneja Ufa Quanta coisa No mês de agosto Então Se programe E venha viver Momentos felizes Com a gente Só quero te lembrar De mais dois detalhes Antes de ir embora O primeiro É que em todos Esses eventos Você não paga nada É tudo de graça Para você E para quem Você quiser levar E a última coisa É que toda essa Programação Você encontra Agora no nosso portal Paieterno.com Entra lá Então te encontro No Cine Teatro Em agosto Até mais Programação Imperdível E domingo É dia do padre Esses homens Que tem a nobre missão De propagar A palavra de Deus E a gente preparou Uma homenagem A eles Olha aí Homens que decidiram Dedicar a própria vida A continuar a missão De Jesus Cristo E nos guiar No caminho Da salvação 4 de agosto É comemorado O dia do padre É a data Em que somos convidados A reconhecer O trabalho Destes homens Que vivem Para inspirar E orientar A espiritualidade Dos filhos de Deus A data Foi escolhida Por ser o dia Da festa De São João Maria Vianney Padroeiro dos Parocos Nesta data Tão especial Ficam aqui Os parabéns De toda a equipe Da TV Pai Eterno E ainda falando Sobre o dia dos padres Os devotos Do Pai Eterno Fizeram questão De deixar as suas homenagens Em nossas redes sociais É o que conta O repórter Pedro Henrique Rabelo Domingo será um dia Muito especial É que em 4 de agosto Celebramos com muito amor O dia do padre Data da festa De São João Maria Vianney Padroeiro de todos os parocos Do mundo católico Um dos vários dons Desse homem de Deus Era ser sábio E bom conselheiro E cabe aos padres Continuarem a edificar O que foi deixado Por Jesus Cristo É por meio do evangelho Pela conversão Da fé em Cristo Que eles levam Os homens A Deus Aqueles que nascem Com esse dom E que na juventude Ou em um momento Oportuno Recebem um chamado De Deus Para a vida religiosa E como forma De homenagear Todos os padres O da sua paróquia E todos os outros Espalhados pelo Brasil E pelo mundo Decidimos realizar Uma campanha Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Aonde você Aí do outro lado Pode deixar A sua mensagem Isso tudo Em busca De motivar Esses homens Tão importantes Para nós Religiosos Em busca Em busca Do nosso Brasil E também Dos outros países A Maria de Fátima Evangelista É de Santo Antônio Do Descoberto Em Goiás Escreveu Peço orações A todos os padres Do Brasil E da minha comunidade De Santo Antônio Do Descoberto Em Goiás Que o Pai Eterno Continue cobrindo Todos com muitas bênçãos A Clarice Barbeiro Escreveu Peço a Deus A proteção De todos os padres Redentoristas Ela é de São Caetano Do Sul São Paulo E para encerrar A Ione Wines Franco De Porto Alegre Rio Grande do Sul Escreveu Eu agradeço Imensamente Ao Pai Eterno Por todos os padres Em especial Pelo nosso Muito querido Padre Robson Anjo bom Presente de Deus A nossa gratidão Então a todos os padres Do Brasil E do mundo Esse ano A cerimônia de entrega Dos prêmios De comunicação Da Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil A CNBB Aconteceu em Goiânia Nessa edição De número 52 Foram 12 categorias Premiadas Mas para se chegar Aos nomes Dos ganhadores Um longo percurso Foi feito Desde a inscrição Dos trabalhos Análise Indicação Até o júri final O evento O evento Que é nacional Premia trabalhos Em diversas áreas Da comunicação E da arte Como cinema Rádio Imprensa TV E internet O primeiro troféu da noite Foi entregue Pelo arcebispo de Goiânia Dom Washington Cruz Boa noite Boa noite a todos E a todas Muito obrigada Eu estou representando A nossa equipe Da TV Brasil Eu coordeno E gerencio Um núcleo De programas Que fez esse programa E estamos todos Lisonjeados Com o prêmio Da CNBB Que sempre teve Esse foco Nos valores humanos A Cíntia Foi a vencedora Na categoria Documentário E recebeu O prêmio Clara de Assis Com a obra O Poder Da Desinformação Para ela Esta noite Vai ficar na memória Como uma das mais Importantes da carreira É um enorme privilégio Um prazer Inenarrável mesmo A gente está aqui Hoje Representando Uma equipe Da TV Brasil Que é uma equipe Muito aguerrida Muito afinada Uma equipe Guerreira mesmo Que sempre está Propondo pautas Diferentes Com o cunho O viés público Mesmo E é um grande orgulho Para mim Estar representando Essa equipe Porque é uma equipe Que só me dá orgulho A premiação Foi dada Durante a 11ª edição Do Multicom O Mutirão Brasileiro De Comunicação O principal objetivo É reconhecer O esforço Destes comunicadores Que buscam Uma sociedade Mais sensível A Maiara Uma das ganhadoras Do microfone de prata Prêmio dado As produções de rádio Aproveitou Para destacar A importância De explorar Pautas Que fogem Do cotidiano Da maioria Das redações O prêmio CNBB Ele é muito especial Porque ele consegue Ele traz luz Ao trabalho Que a gente faz Que não é Às vezes Muito comum Que é por exemplo Fugir do factual Fugir daquela coisa Da economia Da política Do policial Até mesmo Que as redações Precisam dar Os meios de comunicação Precisam mostrar É fugir É fugir Desses assuntos Os premia profissionais O segundo júri O segundo júri É um júri de bispos Então o primeiro Tem uma avaliação técnica Se realmente São trabalhos Que atendem As condições técnicas E depois Os bispos avaliam Os conteúdos Que foram julgados Técnicos Adequados E perfeitos Para essa competição Divulgar o bem É a principal característica Valorizada pela CNBB O foco É estimular A produção De conteúdos Que dão destaque A valores humanos E cristãos Mais do que importante Quer saber bem É indispensável Quer dizer É importante Por causa disso E é indispensável Porque se nós Não fizermos isso As nossas relações As nossas conexões Inclusive As da fé Que nos reúne Por causa do Cristo Vão se enfraquecendo Então é importante E é indispensável Temos que fazer Valorizar a cultura A fé O amor ao próximo E a Deus Esta é a principal mensagem Deixada durante o evento É muito importante Para a igreja E não só para a igreja Enquanto instituição Mas para toda a sociedade O evento traz Essa temática Relevante E bem discutida Em todas as esferas Da sociedade E a igreja Inserida na sociedade Também se vê no dever De contribuir O evento tem o tema Comunicação, democracia E responsabilidade social No sentido de que A comunicação Tendo como pilar A verdade E um outro pilar A justiça A comunicação estaria então A serviço da democracia E da responsabilidade social Parabéns a todos Que participaram E aos premiados É claro O JBN Primeira edição Fica por aqui E a gente se vê Até mais E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto